Boa noite, Olinda. Boa noite, Olinda. A quarta edição do Olinda Jazz. Festival que mudou o cenário cultural da cidade ao trazer atrações musicais que só são vistas durante os dias do evento. Produzido pela Plataforma Brasil-Holanda, o Olinda Jazz propõe o diálogo intercultural como catalisador criativo, no qual a fricção das culturas faíscam o nascimento do novo. Artistas vindos da Europa, África e América se encontraram em Olinda para mais uma rodada de experimentações musicais. Além dos shows individuais, os artistas internacionais são convidados a se apresentarem em conjunto com músicos brasileiros. O resultado são verdadeiras obras de arte instantâneas que unem os talentos às capacidades de improvisação. Através da receptividade brasileira, enxergaram uma ancestralidade em comum pela formação étnica do povo, mistura do índio, do europeu e do negro, e se envolveram pelos ritmos regionais. Bom, a proposta é juntar diferentes experiências, mas que de fato se aproximam completamente na música. Em 2008, as descobertas foram além das fronteiras musicais. Os artistas viveram intensamente a cidade, seus costumes, história, o convívio com seus cidadãos e outros elementos culturais. Uma reunião que evoca o período de ocupação holandesa no século XVII, no qual conviveram nesta mesma cidade brasileiros, holandeses e africanos, porém, desta vez, harmoniosamente e com liberdade. A primeira residência do Olinda Jazz aconteceu no quilombo urbano na São Xambá, onde descendentes de escravos mantém tradições que possuem origens perdidas no tempo. Como representantes desta comunidade, o grupo de Coco Bongar recebeu os católicos sul-africanos Kolua Brothers. Os encontros foram intermediados pelo maestro Benjamin Taubkin e o núcleo musical do Abaçaí. Ambos possuem trabalhos com músicas oriundas de tradições brasileiras. O mago, o mago é ele. Benjamin, na realidade, é quem é o mago da história toda. Eu vim pra cá, pra Olinda, eu não tinha noção do que ia acontecer aqui. E pra mim tá sendo mais na experiência de vida e uma daquelas que vai ficar marcada na minha vida para sempre, cara. Isso é uma experiência fantástica. A possibilidade de fazer música compartilhando tradições, né? É um grande sentimento para nós ser parte desse projeto, porque nós conseguimos conhecer os artistas de Olinda, e é uma boa coisa trabalhar com esses artistas. E então, como Kolua Brothers, nós nos sentimos muito honrados de ter sido convidados todos os dias da África para virar parte desse projeto. Nós nos sentimos muito feliz. O resultado foi a sintonia entre os artistas no primeiro dia de apresentações, um clima de festa que envolveu o público, que dançou e acompanhou as músicas cantando. No segundo dia de apresentação, uma grande perda para o festival e para a música brasileira foi lembrada pela exibição de um vídeo-tributo para Toinho Alves, integrante do Quinteto Violado. Após esta homenagem, o grupo se apresentou para o público emocionado. Enquanto os espectadores têm certeza que acompanharam algo inédito, pois conseguiram ver a criação tomando forma diante dos seus olhos, os artistas subiram no palco, abertos para os caminhos que surgiram das próprias apresentações. O momento de comunhão entre o talento, a música e a apreciação. A música e a apreciação.